Eu tô com um cara que eu acabei de descobrir que a gente trabalha há 10 anos juntos. Eu achava, acho que com a pandemia ou com a idade, não sei o que tá acontecendo, parece que roubaram uns anos da minha vida. Eu achei que o Camilla trabalhava com a gente no Dom Dalvidito há 7 anos, talvez. E ele acabou de me contar o seguinte, que vai fazer 10 anos, 4 no Dalvidito, 6 no Dom. Não preciso falar que cozinha bem, não preciso falar que é japonês, né? Eu convidei o Camilla hoje por várias coisas. Uma delas é porque eu gosto da comida japonesa, eu gosto do Japão, eu sempre tive amigos japoneses, mas eu sempre tive uma curiosidadezinha de como é que será que é aquela... Como é que é lá no fundo da família, a família só... O que que come? O que que a avó cozinha? Aí o Camilla, gentilmente, resolveu dividir receitas com a gente que a avó dele, a Batchan, dele fazia. Infelizmente ela não tá mais com eles, com a gente, há pouco tempo. Não faz muito tempo? Quanto tempo faz quem? Fazer 2 anos. 2 anos, então... Quando ele começou a trabalhar comigo ela existia ainda. Mas é... Vamos lá. Primeira receita, conta pra gente o que que você vai fazer. Bom, a gente vai começar a fazer um onigiri. Primeiro passo a gente vai... A gente usa... Eu praticamente eu gosto de usar um pra um de arroz, tanto pra água. Então eu separei... A mesma proporção de água e de arroz. Isso. Aí eu separei 2 xícaras de arroz. Esse arroz é o arroz de sushi, né? Isso. Que ele é mais curtinho de bolinha. É mais gordinho. É o arroz de grão curto. Também tem arroz japonês de grão longo, mas os sushis normalmente a gente usa de grão curto. De grão curto. Pra quem não sabe, o onigiri é... É o pãozinho da família japonesa. Vai viajar, tem que fazer uma excursão, vai fazer um piquenique, vai botar na lancheira da criança. O que que vai? Tudo quanto é lugar. É uma comida prática que a pessoa consegue levar pra qualquer lugar. E é delicioso. E quando você aprende a comer onigiri, aí é outra... Aí é quase... É que nem pãozinho. Bom, aqui eu coloquei um pouco de água só pra fazer a primeira lavagem, pra tirar as impurezas. Então a gente só faz uma mexida rápida. A água vai ficando esbranquiçada, né? Porque aí o amido vai saindo. Pronto. E repete isso mais de uma vez? Isso. Normalmente é de três a cinco vezes. Então vamos lá. Lava com a mão de três a cinco vezes pra soltar bastante o amido. E aí na hora que você cozinhar, o arroz tem aquela gelatina suficiente em volta pra ficar grudado, mas não tem que ficar prensado. Esse é um dos segredos de um bom arroz japonês, é você saber lavar ele pra dar o ponto certinho. Bom, agora nessa segunda etapa, nessa segunda lavagem, a gente coloca um pouquinho menos de água do que a primeira vez e vai só amaciando o arroz, só pro arroz entrar em atrito um com ele, um com o outro na verdade. E fazendo o que, limpe o arroz, tirando todo o amido do grão. Um esfregando no outro. Se não fizer isso ele vai ficar grudado, vai ficar empapado, né? Uma das ideias dos arrozes japoneses, seja o arroz de sushi que tem um nome, seja o arroz pra comer com a comida ao lado, que é outro nome. Um chama gohan, outro chama shari, é isso? Shari é o arroz temperado. Temperado com sushi normalmente. Pro onigiri faz qual? Com o shari? Não, normal, o arroz branco normal, sem tempero mesmo. Tá vendo? Estive aprendendo. Mas uma das ideias do arroz japonês é que ele tem esta liga de ficar grudado, mas ele desfaça na boca. Tem uma boa textura também e por isso o processo de lavagem é tão importante. Bom, depois praticamente mais ou menos um minuto amaciando ele só pra tirar o amido. A gente vai fazer a terceira lavagem. A terceira lavagem também com pouca água, né, Camilhar? Aí eu continuo amaciando, apertando e fechando a mão. Sem botar muita força, porque senão acaba quebrando o grão. É só mais pro arroz entrar em frio. Isso aí é todo o amido dele. E dá pra ver que durante o processo a água começa transparente, lógico que vai ficando cada vez mais branca. Aí tem coisas que a gente esquece da representatividade da cozinha japonesa, da cultura japonesa no Brasil. São Paulo é a maior colônia japonesa fora do Japão. No Brasil são quatro milhões de japoneses. Nenhuma coisa que me diverte mais que isso. Por exemplo, no Peru houve uma miscigenação das cozinhas. Eles chamam de cozinha Nikkei. Misturaram a cozinha tradicional peruana com a cozinha japonesa. Isso não aconteceu no Brasil. E o Camilhar vai mostrar um pouquinho isso pra gente. Fica de olho, porque ele vai fazer três receitas. A gente vai colocar cada uma em um dia. E receitas algumas bem japonesas, outras... Acompanha. Bom, vamos fazer a quarta lavagem. Bom, nessa quarta lavagem, como vocês podem ver, a água já tá bem mais translúcida. Não tá tão turva. Então a gente só mistura mais um pouquinho. E deixa escorrendo. Essa é mais pra dar a última... Isso. Lavadinha mesmo. Dá uma última lavada. Tá vendo? Deus mora aí no detalhe. Cada passinho desse é fundamental pra conseguir fazer um bom onigiri. Pra quem acha que fazer onigiri é só cozinhar arroz e botar na forminha, se liga nesse aqui. Bom, eu vou deixar agora descansando um pouquinho na água. Mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Só pra ele ir hidratando. Que aí vocês vão ver o resultado. Então, recapitulando, três lavagens e uma última mais, quase que uma... Só uma lavadinha, né? Só uma troquinha de água. E aí deixa com um pouco de água aqui. Isso, pra ele ir hidratando um pouco. Hidratando uns 15 minutos, é isso? Isso. De 15 a 20 minutos. E depois nós vamos cozinhar. Isso. E uma pergunta, Kaniya-san. Vamos cozinhar numa panela normal ou vamos cozinhar naquela panela típica japonesa? Não, a gente vai cozinhar numa panela normal. Pra ficar mais fácil de fazer em casa. Mas pra quem tem curiosidade, fala um pouquinho pra gente da panela japonesa, porque eu mesmo tenho uma aqui, eu gosto de usar. É fundamental, conta um pouquinho pra gente o que que... Na visão de quem é japonês, qual que é a diferença de ter uma panela japonesa ou não? É que uma panela japonesa é tanto elétrica, é muito mais fácil, que aí você só coloca o arroz e a água. Já bem marcada a proporção certa. Já bem marcada a proporção certa, você não precisa ficar de olho, né? Regulando o fogo, essas coisas. Ou seja, você só coloca lá e ele fica pronto sozinho. Mas eu acho que a panela de... Na verdade, a panela japonesa mesmo, muda totalmente o sabor do arroz, né? Porque o grão fica mais consistente. A panela japonesa que você fala é a de cerâmica. A de cerâmica. A de cerâmica. Deixa eu falar. A gente no Brasil usa esse tipo de panela. Que é ótimo, não tem nada errado. Aí tem as panelas japonesas que são elétricas. Normalmente ela é de alumínio por dentro. Mas tem uma panela tradicional japonesa que é de cerâmica. E essa a gente faz no fogo. E ela é grossa. Essa panela, o arrozinho feito nessa panela... Fica muito bom. Tem diferença. Tem. Mas hoje vamos usar uma panela normal. Isso, uma panela normal pra ficar mais fácil de fazer em casa, pra vocês fazerem. Então a gente vai fazer no meu panela normal. Que eu também faço em casa. A ideia é essa. É que você cozinhe na sua casa igual o Camilla cozinha na dele. Bom, enquanto isso a gente vai preparar um ovo mexido mesmo. Pra fazer um onigui de ovo mexido. Então vamos lá. Posso acender o fogo? Pode, chefe. Fogo médio, fogo alto. Pode ser no fogo médio mesmo. Tá. Vou botar nesse aqui. Óleo vegetal. Isso. A gente usa um óleo de milho. Tá bom assim esse tanto? Tá bom. Aí quebra dois ovinhos? Isso. Deixa eu ver se você quebra o ovo ainda. Pode furar a gema, né? Pode, pode. A gente vai fazer um ovo mexido mesmo. Já quebrei demais aqui, ó. 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 E aí posso ir mexendo? Pode ir mexendo. Posso botar sal? Pode. Aí a gente coloca um pouquinho de sal. Vou abaixar um pouco esse fogo que eu tô achando ele muito forte. Uma pitadinha de ovo, né? Vamos fazer uma pitadinha de sal no ovo. Uma pitadinha de sal. E deixa ele meio cremosinho ou fica até secar? Tem uma... Não tão duro, mas também não tão cremoso. Pra ele ficar meio consistente no anigui. Tá. Então, a gente não vai dar aquele ponto que muita gente, você quer dizer, já foi motivo de conversas profundas aqui em casa. Porque, por exemplo, eu não gosto de ovo quando... Eu adoro o ovo mexido, mas eu gosto dele cremosinho. Minha filha gosta dele mais sequinho. Não tão... Não tão cremosinho. E aí eu sequinho já não tenho tanto prazer. Tá bom assim? Tá bom, chefe. Será que ele não vai secar? Eu acho que não. Vamos fazer devagarzinho. Vou deixar ele de cantinho aqui. Evitar de secar ao máximo. Tem esse truquezinho aqui que você faz pra ajudar o ovo a não secar tanto, já que ainda vamos cozinhar o arroz. Agora eu vou pegar uma cenoura, vou descascar ela. Aí descascar a cenoura. Isso. E essa aqui é a forminha do aniguiri. Eu sou curioso, eu não aguento não perguntar, né? Essa aqui é a forminha do aniguiri. Isso, essa aí é a forminha de aniguiri que minha avó usava. Essa é da tua avó. Da minha avó. Chique. Aí eu trouxe aqui pra mostrar isso pra vocês. Posso botar isso aqui? Pode. Eu sempre falo isso e eu não vou esquecer de... Vou tentar nunca deixar de falar que é o seguinte, essas aparinhas de legume, tudo que for descarte orgânico, a gente não joga no lixante que separa pra botar na composteira. As minhoquinhas serem felizes. Meu jardim fica melhor também, né? Bom, agora com a ajuda do ralador, a gente vai pegar a cenoura e ralar ele no grosso mesmo. Simples, né? Não tem segredo. Cozinha de vó, né? Cozinha de família tem isso. Porque eu me ensinei, essa receita era tipo receita de família. É. Tava lá sempre. Ela fazia toda vez, quando a gente ia pra praia, viajar. Tá, então essa receita sempre foi pra isso, pra viagem. É. No dia a dia em casa tinha na geladeira. Também tinha. Às vezes tinha. Vai botar aqui não. Vou misturar aqui um pouquinho. E aí, isso é legal porque... Com ele cru mesmo. O calor do ovo já segura a... Uma das coisas incríveis da cozinha japonesa são as cores, né? Como é... Atenção ao cozimento e a não perder as cores são super importantes. Textura. A cozinha demais, ele perde cor e perde textura, lógico. Eu vou pegar um pouquinho mais daqui, ó. Vou limpar a superfície de trabalho. Genial. Ó que lindo que ficou. Passo... Próximo passo. Pronto. Próximo passo, a gente vai fazer o arroz. Posso botar aqui do lado, na panelinha? Pode. Arroz nessa panela aqui? Isso. Posso ligar o fogo? Pode. Ah, eu vou prendendo aqui, que eu quero fazer essa receita depois aqui em casa. Aqui já tá a medida de água e açúcar, de água e arroz tá certa. Não, aqui eu vou escorrer agora o arroz. Então eu vou tirar do fome. Depois ele já hidratado. Tá. A vantagem de hidratar é você ter um cozimento mais breve, né? Sim. E mais uniforme. Mesma proporção de arroz e de... Isso. Duas xícaras de arroz, duas xícaras de água. Tá. Mas dá pra ver agora que mudou a textura dele, né? Que mudou a cara do... Dá uma olhada aqui, ó. Hoje ficou mais branquinho. Não fica tão... Olha. Sensacional, hein? Ah, esse aqui sem lavar, aqui lavado. Na verdade, esse daqui tá só o arroz cru mesmo, sem... E olha como ele fica um em cima do outro. Fica mais volume, né? Sensacional. Tá vendo? Eu acho aqui que é só fazer... Que fazer arroz é fácil, fazer arroz é tudo igual. Aula. Caminhaçã dando aula hoje. Bom. Agora vamos colocar... Você pode colocar o arroz na panela, isso. E aí põe o arroz na panela e põe a água. E põe a água. E não precisa botar nenhum tempero mais, né? Não. Só o arroz e a água. Já é o suficiente pra fazer o onigiri. Onigiri é o formato também ou é a receita? É que nem, sei lá... O onigiri, na verdade, é como se fosse um bolinho de arroz com o nori ou sem, mas aí também tem outros formatos. Nori e a alga, né? Isso, nori e a alga. Mas também tem outros formatos. Retangular, redondo... Não é obrigado que seja meio triangular. Não. É que o triangular é o mais clássico, né? É o mais clássico. É que nem coxinha. Pode botar água? Bom. A gente vai colocar duas xícaras de água. E vamos levar pro fogo. Bom. Eu gosto de começar a colocar o fogo no alto mesmo, até ele começar a levantar a fervura. Assim que ele começou a levantar a fervura, eu abaixo o fogo e tampo ele e deixo 10 minutos. Falou alto, pegou fervura, baixa o fogo, tampa e espera. Essa receita pra fazer o arroz normalmente demora de uns 15, 20 minutos. Bora cozinhar, então. Vamos deixar o fogo fazer o trabalho dele. E a gente vai só controlar o fogo. Já tá fervendo, então. Baixa o fogo. Começou, baixou o fogo. Tampa. Agora a gente tampa. Tampa, tampa ou deixar uma beiradinha aberta? Pode tampar. Tampar, tampar. Isso. É importante tampar bem e ter uma pressão boa pra que o ar não escape. Por isso que é muito bom fazer na panela de arroz japonês. Porque a tampa é pesada e ela mantém a pressão. Tem uma pressãozinha dentro. E cozinha direito o arroz. Mas assim já é suficiente. A panela com uma tampa boa já é suficiente, é. Pra ele não escapar lá. Agora vamos esperar. E agora é rapidinho, né? Dez minutos. Dez minutos. Bom. Vamos deixar o fogo fazer o trabalho dele. Bom, já se passaram mais uns dez minutos. E eu vou desligar o fogo agora. E eu tô curioso. Já quero meter a cara. Mas é muito bacana. Eu vou te botar algo e você precisa enxergar direito esse negócio aqui. Vem cá dar uma olhada na textura desse arroz. Ele fica, parece que mais levantadinho, né? Olha aqui. Olha isso. É sensacional, né? Ou seja, não é... O nosso arroz quando empapa ele fica grudaz. Vira que papa, né? Esse aqui não, você vê? Ó. Sensacional. É muito bacana. Bom, vou deixar descansando ali mais uns dez minutinhos só pra terminar a cocção dele. Ah, deixa ele... Isso. Agora deixa ele descansando só com o fogo desligado. E depois a gente esfria ele um pouco. E depois a gente esfria um pouquinho. Tá bom. Vamos prendendo. Bom, pra adiantar agora... Eu vou fazer o atum. O atum é uma saladinha, é uma latinha de atum. Uma latinha de atum. Que você tiver. Adoro. Essa batinha aqui já podia ser minha batinha agora. Já me conquistou. Muito prático. Bom, aqui eu vou usar uma maionese. A maionese que vocês tiverem em casa. Mas pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Você pode usar, você pode fazer a sua maionese. Você pode comprar a maionese pronta no supermercado. A maionese que você tiver em casa. Mas se você for numa loja de produtos asiáticos, japoneses, tem essa maionese. Como é o nome dela? Kyupi. Kyupi. É outra coisa. Tem que experimentar. Essa aqui é... Essa aqui é... Essa é... No Japão só usa essa daqui. E é... Quando você aprende e começa a maionese, aquela ali, dessa que a gente compra pronto. Ou seja, usa a que você tiver em casa, a que você conseguir, a que você puder comprar, o que você fizer em casa. Eu gosto de fazer a minha maionese. Mas pra quem puder, Kyupi, usa a importada japonesa que é bem legal. É muito bom. Bom, mas a mesa aqui tem mais ou menos... Uma lata. Uma lata de atum, 100 gramas. E aqui eu vou colocar umas duas colheres de... De maionese. Maionese. Maionese comum, né? Isso, comum. Tá. Daquelas de bisnaga. De supermercado. Aí põe mais alguma coisa aí? Isso. Isso aí eu vou pegar a cebolinha agora. Cebolinha. Então eu vou pegar a cebolinha. Pode cortar a cebolinha? Pode. A parte verde ou a parte branca? A parte verde. A parte verde. Tá bom. Vamos pegar uma faquinha aqui. Já tem uma faca japonesa do Kamiya-san. Posso cortar bem fininho? Uhum. Se não tiver bom, você briga comigo, Japones. Se não tiver bom, briga comigo, Kamiya-san. Tá bom. Tá bom assim ou é isso? Tá bom. Eu tô sem enxergar nada. Tá toda grudando uma na outra aqui. Eu vou dar um jeitinho nisso aqui, que eu vou ficar melhor. Eu vou botar assim, ó. Tem uma coisa de cortar a cebola. Cebolinha, mais que tudo. Vou deixar esse pedacinho aqui do lado. Que às vezes, se você não cortar ela direito, ela vai grudando uma na outra. Porque dentro da cebola, da cebolinha, ela tem a babinha dela. Ela tem uma mucilagem. E se você corta ela muito fininho e espreme demais, faz muita força na faca, ela tende a grudar. Pra evitar de fazer a besteira que eu fiz anterior, você vem e solta tudo, faz tudo mais, ó. E aí a tendência é ela ficar mais solta, com mais volume e acabar o problema anterior. Vivendo, aprendendo e fazendo menos besteira a cada dia. Errar de erro novo. Errar de erro velho é que é errado. Não deveríamos, né? Todo mundo erra, mas... Tá bom estando? Tá bom. Agora sim, ó a diferença. E não é porque errou uma vez que também vai jogar fora. Aproveita um pouquinho. Mais um pouquinho? Já tá bom. Já tá bom? Já. Posso voltar esse aqui lá pra... Pode. Limpa o plano de trabalho. E reserva esse daí? Isso. Aí a gente reserva. Espero o arroz ficar pronto. Já passou 10 minutos. O cheiro do arroz japonês é muito especial. Tem que sentir, tem que experimentar pelo menos uma vez na vida essas... Esses aromas que a gente consegue com a simplicidade de água, sem sal, sem nada, revelam muito o aroma original do grão. E cheira diferente do arroz da gente. E cheira diferente do arroz da gente. Então, vale a pena tentar. Passo número 2. Passo número 2 agora é esfriar um pouco o nosso arroz, certo? É, porque normalmente o aniquiri a gente faz com o arroz frio, gelado, como vocês estiverem em casa. Mas não tão murno, porque na hora de fazer o bolinho fica ruim. Agora a gente passa o arroz daqui pra cá. Isso, aí a gente vai passar o arroz daqui pra cá, pra dar uma esfriada nele mais rápido. Tá. Uma vez me falaram que o arroz japonês você tem que tirar, senão é pra você ficar mexendo ele muito, né? É. Pra evitar de quebrar isso, você procede a conversa ou era mentira que eu acreditei? Não, procede. Tá bom. Aí eu vou tirando só as laterais. Ah, você vai soltando primeiras laterais. Entendi. Aí a gente já consegue virar o arroz. Tá vendo? Técnica. Primeiro solta a lateral e depois vai. Muito bom. E ele solta quase toda a panela de uma vez, né? Uhum. Ótimo. Deixa eu ficar uns pedacinhos aqui dentro. Eu vou aproveitar e vou comer no caminho. É muito bom o arroz japonês. Bom, aqui pra esfriar, eu vou meio que colocando ele de lado, assim, sem amassar e jogando pro lado. Sempre mexendo nele, assim, né? Movimento longo, né? Como se fosse ele fatiar, é. Só pra esfriar ele mais. Olha a ligança do movimento. É muito bacana ver quem sabe fazer, né? Quer dizer, eu tô falando que é bacana e tô falando que é elegância, mas se a volta dele estivesse aqui, provavelmente tá dando um tiro na cabeça dele. Não é assim que eu faço, menino. Sensacional. Começa agora a esperar 5, 10 minutos pra esfriar, pra baixar a temperatura. Só pra poder... Só pra baixar a temperatura. Tá. Aí a gente começa a fazer. Eu tô curioso com isso aqui, ó. Quero ver isso aqui funcionando. Nossa, e daí tem, acho que mais ou menos... Uns 15, 16 anos. Uau. Pensa nisso. Será que já fez o neguí isso aqui? Já vão comprar pra mim também um desse aqui, que eu vou encomendar um pra mim aqui, que eu já quero ter isso aqui, que adoro. Eu tenho uma amiga querida lá de Manaus, que nos ajudou muito na pesquisa dos cogumelos na Amazônia, que é a Noemi Chical. É uma das primeiras vezes que eu viajei com ela. Nós fomos pra Presidente Figueiredo fazer uma grande caminhada na mata, pra colher cogumelos, pra observar os cogumelos na natureza. E pra minha surpresa, no final, o que que tinha no final da nossa expedição? Ela tinha pego um tupperware e feito um nigiri pra todos nós. Quero mandar um beijo pra Noemi, agradecer. Você nunca vai esquecer daquele anigiri, não é só porque ele estava delicioso e estava delicioso, porque o lugar, o momento, a surpresa e entender que o anigiri é... Ele vem pra te restaurar, ele vem num momento que você carrega o dia inteiro com você, você pode, diferente de um pãozinho que pode amassar, que pode sofrer, aí você coloca numa caixinha, num bentô e leva com você e a hora que você tiver fome no lugar, menos improvável, você pega o seu anigiri, é maravilhoso. É muito bom. Bom, vou deixar o arroz esfriando aqui, aí a gente já começa a montar. E aí, a gente vai usar com... a gente vai usar nori, a alga nori? Isso, aí eu vou colocar a alga nori só em volta dele. Pra segurar ele, pra não sujar a mão. É. O do arroz... Mas é uma delícia também, né? O do arroz eu não vou colocar, eu só vou colocar no do atum mesmo. Ah tá, porque o atum tem a maionese e suja a mão. Tá vendo? Vamos aprendendo. Aí eu vou rechear o arroz. Tô curioso. Tenho que esperar agora, quero comer. Arroz no ponto. Arroz certo. Na temperatura. Aí aqui a gente tem aquele ovo com... Com cenourinha ralada. Aí eu vou pegar um pouco desse arroz. Colocar aqui. Só pra gente fazer metade misturado. Metade sem. Aí aqui a gente vai entrar com o ovo e a cenoura. Quanto eu coloco? Coloca metade. Metade. Aí a gente vai misturando e vendo. Mais ou menos metade, vamos ver. Isso. E aí eu misturo sem fazer... Aqui, daquele jeito que você ensinou, né? É esse. É esse aqui, ó. Eu não sou burro. Eu sou ruim. Se a Batia me visse fazendo isso, ia tomar bronca, viu? Estava reprovado. Mais parte. Mas tô tentando aqui fazer igual. E eu vi eles fazerem algumas vezes na vida, que aí tipo fatiando o arroz e botando de lado. Tá dando certo. Misturou. Vai lá. Misturou. Misturou. Tá bom. Esse aqui tá bom? Tá bom. Pra essa quantidade tá bom. Bom, agora a gente vai fazer o outro nigiri de atum também. Pra fazer o nigiri, eu pego um... Um pouquinho de água. Um pouquinho de água num bolzinho. Coloco um pouquinho de sal. Tem gente que coloca o sal na... Molha a mão na água e coloca o sal em cima da mão. Na mão. Eu prefiro colocar já o sal na água e misturar. Pra ele ficar... A gente não precisa ficar colocando o sal. Aí a água tem que tá um pouquinho salgada. Como se fosse a água do mar. Mais um pouquinho. Vou ter que experimentar, né? Aí só mexer. Eu vou aguentar não mexer. Um pouquinho da mão. Salgadinho mesmo. Não é gostoso? E aí me passa na mão. Isso. Aí, aqui a gente vai usar a forminha. Se você não tiver, também dá pra usar. Vou ensinar primeiro a gente fazendo a forminha. Que é o jeito que a Batia fazia. Isso. Que é o jeito que a Batia fazia. Muito mais prático e muito mais rápido. Aí pega um pedaço de papel filme, é isso? Aí aqui eu peguei um pedaço de papel filme. Aí eu coloco ele em cima aqui. Afundo ele um pouco. Quer fazer outro pedaço maior, não? Não, que dá. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Só a parte do fundo. É, o mais importante é o fundinho lá, né? Bom, aí aqui eu gosto de molhar a mão. Passar a mão com a água e o sal. E pegar no arroz. Aí ele nem vir... Colocando a mão na água com sal, ele evita que o arroz grude aí na mão. Vai dando bronca aí, que eu vou estar molhando aqui. Aí pega um punhadinho. Isso. Assim, às menos? Isso. E no grudar mesmo, é sensacional. Aí coloca. Deixa eu ver se você fazê-la, deixa eu ver se você se ferrar. Não pode ser só eu me ferrando, né? Porque eu não ia ser, ó. É, mas eu grudo no meus dedos. Acho que eu não sou bom desse negócio de sushi, não. De comida japonesa. A gente pega um montinho aqui, ó. E não prensa, né? Ele é só... Só, só junta. Só junta. Olha a delicadeza. E olha o dele como fica bonitinho, meu. Fica uma porcaria. Nada. Monta. Eu vou fazer meio que nem com a carada dele. Quero meio... Pode não ficar tão bom, mas também tão ruim. Vou pegar mais um pouquinho aqui, só pra... Bom, agora a gente vai rechear. Aí pega a... Isso. Pegue a massinha de... De atum. A saladinha de atum com maionese. Assim, mais, menos. Acho que um pouquinho mais. Tá bom? Aí. Põe aqui no meio. Isso, no meio. Tá. Faz a sua aí, eu quero ver você fazer. Eu vou comer o dele. E ele põe sem dó. Um pouquinho mais. Pronto. Aí a gente espalha aqui. E pega de novo. Molha a mão de novo. Rapaz, mas esse aqui é bom demais. Eu ia fazer umas cinco vezes. E assim, com a água salgada, você já vai praticamente temperando o arroz também. É, né? Deixa eu dar uma... E aí vai fazendo assim, o jeito que ele fez aqui. É isso aqui? Mais arroz a minha, né? Um pouquinho mais. Tá bom. Bicho é ruim mesmo. Tá louco. Ainda bem que eu... Bom, agora a gente pega a parte de cima. E dá aquela prensadinha. Dá uma prensadinha de leve. Sem esmagar muito. Ah, sem esmagar muito. É importante. É só a pressão justa, né? É cheio de bom. Olha lá. Aí ele já sai... Num formatinho de ogni. Aí ele só vira... E puxa. Que que é bem demais. Aí a gente dá pra até reutilizar o plástico firme. Bom, aí eu molho de novo a mão. Só pra ajustar o formato dele. Ah, então terminou. É. Aí eu pego aqui, molho a mão. E só. Eu molho aqui, molho. Tá vendo? O meu ficou mais bonito que o dele. Mentira, 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 mentira. O meu ficou... Ele foi gentil e pegou o meu ali. E eu só... Só essa... Tipo coxinha, né? Tipo coxinha. Rapaz do céu. O Giovanni ia ser bom nisso aqui. O Giovanni faz uma coxinha. Dá um... Tá bom assim, tchê? Tá. Olha que bonitinho. Aí a gente vai fazendo esse formato. Vamos fazer mais... Vamos fazer mais. Agora a gente faz esse aqui. A gente faz o qual? Vamos fazer mais dois desse. Aí a gente faz do outro. Tá bom. Então vou pegar um pouquinho do meu arroz aqui. Fiz mais ou menos um. Vamos colocar aqui dentro. Aí já dá aquela certadinha no fundo. Agora eu fui melhor. Experiência é tudo na vida, né? Ah não, agora... Só prática, né? Pessoal, vou fazer uma molhadeira aqui. Ainda bem que não aparece na televisão. Mas tá tudo bem. Vou ficar nervoso de fazer aqui. Botei um tanto mais agora. Tá bom assim? Tá. Vai se dar um pouquinho mais agora. Já vê que ele botou mais que eu. Então já fiquei dando espalhadinho. Perfeito. Manda aí que ameaça. Olha lá. Você é malandro. Vou molhar a mão de novo. E pega o arroz de novo. Isso. Aí só dá uma... Uma pressãozinha assim só pra... Uma pressãozinha só. Acho que eu vou pra variação na proporção. Vejo a bolinha da mão dele. E da minha mão, a mão dele tá sempre melhor que a minha. Olha, é bonitinho demais. Aí põe aqui em cima. Tá bom. Não vai fazer besteira. E vai prensando, mas sem fazer força, né? Sem fazer força. Só... Vê se tá bom assim. Se tá bom. Tá bom. Um pouquinho mais de frisão que eu botei. Aí a gente... É, mas fica bacaninha demais. Agora eu vou tirar aqui. Eu vou ter que era prender. Tem o buraquinho na forma certinho pra soltar. Aí, rapaz do céu. Aí molha a mão de novo. Isso. E acerta o formato. Eu não aprendi a fazer direito, mas vai melhorar. Vou botar o meu do lado do meu. E do caminho, do lado do caminho. Pra ele ficar... Ver com vocês que uma prática é... Importante que o dele fique bonitinho e o meu fique torto. Tá, tudo bem. Faz parte. Tô prendendo. Feio é não saber. Feio não é não saber. Feio é não querer aprender. Não querer aprender. Agora a gente vai pro segundo. Isso. Então eu posso guardar? Essa coisa aqui a gente vai usar também? Não, a gente não vai usar mais. Então vamos limpar aqui. Isso aqui que eu tô curioso, porque eu fico todo... Vou contar pra vocês. Amo ovo, né? E jeito que japonês trabalha ovo é especial. Então eu fico todo um... Aqui é parecido com o mesmo esquema. Isso, o mesmo esquema. Então eu molho a mão. Só que em vez de usar o arroz branco agora, eu tô usando o arroz já temperado. Já temperado. Com o ovinho e a cenoura. É mais difícil trabalhar essa aqui. É. E aí não recheia o recheio também? Não, não rechei isso. Não recheia, tá. Eu já queria rechear. Brasileiro, né? Brasileiro já quer entupir de tudo de recheio. Minha cara. Aí faz de uma vez. Não precisa fazer duas vezes, né? Não, mas aí pode fazer de uma vez. Vou botar mais um pouquinho de água na minha mão aqui. Rapaz, é muito bonitinho. Bom, aí a gente coloca a parte de cima. Vamos prensar. Aí eu cheguei naquela força que eu fiz ontem, o anterior. Vou fazer um pouquinho mais. Vamos ver como é que vai ficar. Rapaz. Vamos. Impressionante que o do caminho é sempre que é melhor que o meu, mas tudo bem. É. Bom, a gente molha mais um pouquinho. Molha mais um pouquinho a mão e dá ajeitada no formato, né? Isso. E aí uma pergunta boba. O onigiri molha com shoyu ou... Pode molhar. Pode molhar. Tem umas coisas que eu acho divertido, né? Na verdade, é muito comum no Brasil a gente falar shoyu. Que não é a pronúncia certa. Aí as pessoas falam shoyu. Também não é a pronúncia certa. Esse é o maior, talvez, trava-língua que tem um japonês que é falar o u correto. Eu nem vou tentar falar. Porque é um i, u. É um... Eu não sei. Como é que é? Eu falo shoyu. Se ele fala shoyu, morou no Japão com 7 anos de idade. Não sou eu que vou falar diferente, entendeu? Então, de hoje em diante, está os japoneses corretos, que me perdoem, ou os puristas, shoyu. É. Põe aqui, ó. Rapaz, fica bonitinho demais, né? Bom, eu vou fazer um aqui só na mão pra vocês verem. Nossa, tem mais um ainda. Tem mais um. Eu vou fazendo e comendo. Aí eu pego só um. Ah, vou tentar também, né? Um punhado. E vai fazendo na mão. Isso. Vai dando formado na mão. O meu vai virar uma castanha. Ah, vamos tentar. Vou pegar aqui um pouquinho. Aqui já está... Tinha que ter um pouquinho mais de... De? De arroz. Ah, tá bom. Então, eu errei foi na proporção. Tem que ser mais arroz. Tem que ser mais arroz aqui, tô falando. Ah, tá. Na quantidade. Aí vai ficar um onigiri pequenininho. Vai ficar um mini onigiri. É. E aí, aquela coisa, né? A gente vai fazendo aqui com a mão. Achei que tá bom. Mas na verdade, na hora que você olha, não tá bom. Mas... Se eu não tentar... Eu tenho vontade de fazer uma bolinha, assim. Dá vontade de fazer uma... Mas eu vou tentar dar um formatinho mais... Mais triangular. É, braão, braão, braão. Não ficou, mas vamos lá. Vamos lavar a mão. Então, o próximo passo, o próximo passo. Agora, acendo o fogo. Essa aqui, pequenininha? Isso. Então, o fogo bem baixinho mesmo. Acendeu isso. Ó. E aí, você vai passar a alga anorim em cima do fogo. É isso? Só pra deixar ele mais crocante. Mais crocante, mais sequinho. É bem rápido. Ah, vou querer fazer. Ó, ela fica... Não é crocante, né? Assim. Aí vai repetindo várias vezes o processo até ficar sequinho. Eu já queria fazer de uma vez só. Já queimou o nori. Cheira incrível. Vai fazendo e vai... Você vai passar aí, Caminha, só? Bom, agora eu vou cortar ele. Vocês podem reparar que o nori tem umas linhas. Aí eu corto mais ou menos de dois em dois. Tá. Rapaz, ele tem uma marcaçãozinha. Eu nunca tinha reparado nisso. E ele ficou crocantezinho, rapaz do céu. Acho que não ficou muito bom a minha. A dona do nori. A minha ficou maior que a minha, mas tudo bem. De dois em dois. Aí 45 com a tesoura mesmo. Mas só seu tesouro aqui com a faca, né? Aí vai sobrar um pedacinho só. E aí se enrola eu... Aí eu divido ele no meio de novo. Deixa eu deixar esse aqui aqui. Aí depois a gente só pega o onigiri aqui e embrulha ele. Pra ele ficar... Assim? Isso. Ai, que bonitinho, rapaz. Tem um... Pode fazer... Pensando que a gente é brasileiro. Pode fazer de vários... Pode rechear o que você... No Japão eles comem com... Tem até casas especializadas de onigiri mesmo. Que fazem diversos sabores. Tá vendo? E... Vai dar imaginação. Vale a pena, Caminha-san. Obrigado por dividir essa receita de família. Isso, Chef. Onigiri. Come. Vai de boca cheia, gente. É sensacional como a gente que tá acostumado a comer atum com maionese no sanduíche. Pensa num sabor e aqui ele ganha um... Não é que você não reconhece o sabor, mas é... É outra... É muito bom. É uma comida prática, fácil. Você consegue levar a qualquer lugar. Que é muito comum no Japão. E bem fácil de fazer. Muito agradável. É muito gostoso. Você curtiu essa receita? Clica. Ativa a notificação. Compartilha. Faz tudo que você... Que todo mundo pede, mas... Não deixe de testar. Cozinha na sua casa igual... O que a minha me ensinou. Como eles cozinham na dele.